Quando levar o cachorrinho para o primeiro banho no pet shop? Bom, o indicado é que se leve depois que terminarem as vacinas. Mas, para conhecer o ambiente, você já pode levar. Mas tem que tomar determinados cuidados. Ele vai ficar sempre no seu colo, não vai ter contato com outras superfícies e nem com outros cães. Então lembra, sempre no seu colo, protegido por você. Ah, e aí você vai levar o cachorrinho para o pet shop com um pouquinho da ração. Aí você vai descontar essa quantidade que você der para o cachorrinho da quantidade de ingestão diária, de ingestão calórica diária. Então entrou no pet shop, aí dá o petisco, conversa com a recepcionista, dá o petisco, conhece os profissionais do banho e tosa, olha lá a banheira, olha lá a mesa, pede para ligarem o secador, soprador, a máquina de tosa e aí você vai dar o petisco. Para quê? Para que o cachorrinho relacione aquele ambiente a sensações gostosas. Você pode levar também brinquedo. Mas qual que é o problema do brinquedo? Ele pode ficar ali só concentrado em brincar e não prestar atenção nos estímulos, não prestar atenção na banheira, ou nos profissionais de banho e tosa, ou nos sons. Então o indicado melhor é que leve a raçãozinha para ele comer ali. E tem que ser sempre nessa ordem, recepção do estímulo e em seguida o reforçamento positivo. Ah é, e antes de você levar o cachorrinho para conhecer o ambiente, você precisa escolher um pet shop. Um pet shop que você, as pessoas indicaram e que você foi, procurou ali por perto da sua casa, e aí você viu lá, prestou atenção que o manejo ali está adequado, não está de forma bruta. Você vai ver também se eles sabem se portar diante de cães medrosos ou cães que ficam muito agitados. No curso ABC do Banho e Tosa para Pais de Pet, eu vou ensinar com detalhes como escolher um bom pet shop. Quais são os manejos que, às vezes, parecem um pouco brutos, mas não é. Na verdade, acho que eu me expressei mal, mas vou mostrar aqui. Às vezes, a gente está segurando aqui, para fazer a tosa. Então, quem olha de frente, parece que a gente está enforcando o cachorro. Mas, na verdade, a gente segura aqui em dois pontos, no maxilar. E essa parte aqui da boca do cachorro vai ficar apoiada na nossa mão. Então, a gente vai conseguir ter mais segurança durante a tosa. Mas, tem alguns manejos, como, por exemplo, o pessoal tem vezes que segura assim, né? E que... Bom, no curso eu vou explicar lá direitinho para vocês. Então, assim, manejos assim, ou que está forçando muito a cabeça para cima. E você vê que o cachorro está tentando fugir daquela situação. Não é legal, não é agradável, né? Nem para o nosso olhar, nem para o próprio cachorro. Eu vou assinar com detalhes também, como acostumar o cachorro antes do primeiro banho em tosa. Com o manejo, a sensação do shampoo sendo espalhado pelo corpo. A sensação de estar sendo contido, né? Então, às vezes, assim, a gente vai segurar uma patinha para escovar, para escovar ou para tosar. Então, o cachorrinho tem que estar acostumado a esse manejo para evitar acidentes também, né? De queda da mesa ou algum corte que seja além do pelo. Então, se o cachorrinho já estiver habituado, você vai diminuir muitos riscos de acidente. O curso vai acontecer no dia 31 de janeiro, num domingo, mas as inscrições vão até dia 24. Então, fique atento. Inscreva-se ali pelo link na descrição do meu perfil. Então, espero que tenha ajudado vocês com essas informações. Deixe seu comentário e compartilhe, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.